olá preciosas e preciosos do canal estou aqui na maria valentine com bastante novidade pra vocês olha só sucesso vai ter shortinho calça produção total aqui pra vocês meus amores estou com a tatiane a nossa preciosa vai passar toda a loja pra vocês e o melhor de tudo meus amores tempo faz então a jana já amou porque quando o tempo faz a gente já pira né e olha só vamos mostrar calma que eu vou mostrar primeiro com o nosso png shortinhos canelado vai falando tá canelado malha confort pro pé o gg malha pop, jacar relevo e temos o malha crepe também olha só esses modelinhos aqui todos 35 reais a variedade tem no instagram as modelos luxo aqui o atacado na loja a partir de 5 peças e pra envio 10 peças olha só de malha crepe só 25 reais do pé o gg 25 reais do pé o gg com várias cores muito glamouroso meus amores olha esse aqui com várias cores vai ter branco preto rosa várias cores para vocês 5 peças e chiclete amarela azul é 11 reais está toda ali na banca porque ela tem na banca você vê que vai dela aqui estamos no shopping volte e prêmio banca tá aqui a nossa banca toda completa pra vocês olha aqui olha aí até o meio-dia 2 da manhã até o meio-dia aqui pra vocês corre que é sucesso já vai acompanhando o nosso instagram para você ficar antenada moda feminina de luxo para vocês vamos mostrar um pouco também calça calça essa malha pop gente pega aqui um pouco consegue aqui um pouco de um pouco e perdido olha só dá pra vocês verem malha pop linda 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 sabe de quanto essa malha pop essa calça tá 45 no atacado a de bondagem 30 reais no atacado essa outra malha crepe linda 40 reais e olha só força quarta que você tem todo custo é g歡迎 o doutor de bondagem 30 reais para vocês que você tem um pouco de grande 50 reais malha cirurgia 50 reais mas é assim mesmo com gols isso maravilhoso pra vocês todas essas coisas sim todas essas coisas estão por exemplo e todas expirem 45 olha só o desafio já tem RELEVA 35 reais Essa flé linda Até o GG Todas essas tem até o GG, né? Do P ao GG E canelar no ponto Olha essa gente que beijado Tá chegando mais por semana reposentando todas as cores R$50,00 a atacar Bavado mesmo E agora o nosso cursais Que a gente não tá segurando Olha, vai ter a flé Olha só, meus amores A gente separou aqui no cursais Que vai ter também variedade no cursais Olha essa flé Esse, GG2 e GG3 Jacar e colmeia De quanto? R$35,00 a flé E R$30,00 a skinny Gente, a skinny R$30,00 R$30,00 Olha como vê super bem Olha a qualidade Da nossa produção Você vai levar a qualidade direto do fabricante Maria Valentim Olha que luxo Acabamento Qualidade E ótimo preço Olha que sucesso, meus amores Vai ter até o G3 Vestindo R$56,00 Então é pra você Que busca moda feminina Olha essa flé Que arraso Flé luxo Apenas R$35,00 Linda, né? E olha as variantes de cores Das nossas calças Olha a variante de cores Olha os nossos shortinhos Olha a variante de cores Dos shortinhos Lindo, né? Olha só Variedade pra vocês Aqui na Maria Valentim Fabricante top No shopping Valtier Valtier Premium Bancas Sucesso pra vocês Vou deixar dois apps Pra vocês entrarem em contato com ela E fazer os seus pedidos Tá, meus amores? Que ela entrega no ônibus Transportadora e correio também Tatiana arrebenta aqui na fabricação Vem se despedir aqui, Tati Ela já tá atendendo Que aqui é bombando, bombando Vem conhecer a loja Maria Valentim Vem, vem, vem Tchau, pessoal Olha só, meus amores Peguei um anjo Pra vocês verem que é grande A nossa confecção aqui Maria Valentim Bota pra quebrar Olha que luxo Peça de qualidade Vai com cinto Essas aqui, tá, meus amores? Vamos ver tamanho Esse aqui vai dar até um 46 Olha que sucesso Qualidade Maria Valentim Vai ser a sua marca E calços Calços diferenciada pra vocês Aqui no Shopping Votie Prêmio Banco Então, corre Vou falar pra vocês Dos nossos endereços, tá? Você entrando aqui Pela Rodrigo dos Santos Esse aqui é do Votie Prêmio Banco Rodrigo dos Santos 673 A banca 509 e 510 E temos também No Shopping Canidé Na Rua Tis 341 A loja 161 E temos também No térreo, tá? E também temos Na banca do New Banca New Banca Você entrando Pela Rua Tis 224 A banca 2115 E 2116 Corredor 2 Setor Amarelo, né? Três endereços Você acompanha No Instagram Que no Instagram Vai estar os três endereços, né, Pátia? Três endereços Vai estar o horário de funcionamento E outra Vai ficar antenada Em tudo que acontece aqui Na produção da Maria Valentina Então, Maria Valentina Eu falo Valentina Nós somos todos Então, a gente veio conhecer aqui a loja Novidade 100 A Tati arrebenta aqui, gente Atendimento top Qualidade E tem uma Janaína aqui também Pra atender vocês, né? Ah, sim É que ela tem o horário De duas às dez, né? Das duas às dez Fica a Tati e a Janaína E até meio-dia Fica só a Tati E o Caio Ok Tá bom? Vem conhecer a loja Vem, vem Vem Gente, gente Té